O que é isso? Oh my god! Unbelievable! Ele ta usando a embot e o hack na cara de pau Ele nem tenta disfarçar, ele só joga É o Frosch? Ah o Frosch ta em conta fake shot? Ta explicado Ô galera, agora fala a real Se fosse Cash Cup Eu tava top 1 mano Se fosse Cash Cup igual antigamente eu tava top 1 Entendeu? Porque eu peguei um top 3 e um top 4 com um monte de kill Mas não Vamos dar vitória Vitória Tem que ser vitória Tem que ganhar a partida Olha lá, olha aqui O DXL Bosquinho ganhou a partida Cheitado? Cheitado? Cheater? É argentino Será que ta cheatado? Bora ver se ele é cheatado Tipo assim Se fosse 15, 16 kills E fosse um cara realmente bom eu já falava não Pode ser que não seja cheat Mas pô o cara ta com 21 kills Sou 23 Eu não sei Nem conheço o cara Bora ver de qual é que ia dar dele Achei Chup Ó Bora ver Caí em drop OP Caiu com um cara Nossa Essas coisas não acontecem comigo Ó Tá porra O replay Tá bugado o replay Tá bugado o replay né Que isso? Eu acho que ta cheatado Pelo menos Pelo menos Acho que pode ta cheatado Normalmente os cara que faz não faz assim não Jogou de SMG mítica Vou jogar eles Meu deus do céu Meu deus do céu quem que eu jogo assim meu deus Meu deus do céu quem que eu jogo assim meu deus Me sinto Calma Bora mano Ó Suponhamos que a gente na vida real a gente joga no 0.50 Irmão isso aqui é muito rápido Nem no 0.50 eu acerto um tiro desse Não Não ele claramente ele não sabe jogar Ele sabe o básico do básico Pior que todo dia tem um cheatado né É todo campeonato tem cheatado né Olha isso Olha a mira do cara Ô louco Nossa pior que ele não sabe o básico Olha isso Já faz Mano a única coisa que ele sabe é picaretar Nossa ele ainda quase morre Meu deus do céu Mano Mano Tipo assim Whatever essa skill tá É whatever a gente já sabe que ele tá cheatado Eu quero ver um de game dele Bora ver um de game dele como é que é E já confere se você tá inscrito no canal Às vezes o youtube tirou a sua inscrição Se você nem percebeu Olha aí embaixo rapidinho Olha o dos Olha meu amigo Porque se você cheita E não tem capacidade de ganhar uma partida Cheitando Mano pode desistir Pode desistir talvez Pode pegar a carteira de trabalho que em jogo nenhum você ganha nada Pô nem trapaceando Pô nem trapaceando Mano ele claramente Não sabe o que tá fazendo Olha isso Meu deus Aí o de sniper na partida dessa Deixa só uma na cara dele Quem de bom tava na partida Tinha cara bom Tinha um Azizis KBR Pior que ele é perdidão mesmo Aí ele deve ter uma mira cavalona Ele deve acertar pro do Chico Nossa ele atira mirando cara Chato vocês atiram mirando? Quando você está distante de Dois metros De um cara E ele atira Que merda é essa cara? Olha o barulho Oh meu deus Inocentável O quema que? Que? Nem que? Nem que? Nem que eu... Eu posso Não tem que estar atirando, né, amigo? Caralho, pior que ele tá pilhadaço, ó. Ele tá animadão, ó. Ó. Ó, você vê que a gameplay dele é duvidosa. Olha isso aqui. Cadê ele? Se ele tivesse caído aqui e formado o raio e matado esse cara, ele ganhava a partida. Só que ele é incompetente, né? Ele é cheatado, né? Tem um motivo dele ser cheatado, porque ele é ruim. Oh, my God. Oh, my God. Toda a skill vai ser assim, cara. Só nessa medida. Como é que ele vai perder essa bosta? Que isso, mano? Ele tá usando a embot e o hack na cara de pau. Ele nem quer dar disfarçado. Ele só joga. Nossa, é que se ele formar... É, ele é só formar raio, ó. Ele sabe de algo? Ele sabe de algo? Não, eu quero ver como é que ele vai perder isso. Ele é incompetente. Ele já é incompetente, só tá chitando. Que bom que ele perdeu, cara. Eu fico muito feliz em saber que ele perdeu. Nossa, beleza. Nikits mandou sete reais. Suetan manda salve PFVR. Comecei a fazer live agora. Se puder, passar umas dicas. Suetan manda salve PFVR. Não, eu quero ver como é que ele vai perder, ó. Não, ele vai perder de jeito muito idiota, quer ver? Pô, os caras tinham que banir o cara desse na open, né, mano? Nossa senhora, olha o jeito que ele faz tanto. Meu Deus. Cara, o que que é isso, mano? Depende, o que que você quer, mano? É fazer live, cara. Fazer live todo dia. Nossa, ele é muito ruim, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É o Frost, o Frost tá em conta fake, chato? Tá explicado. É o Frost, galera. Não é hack, não. Nossa, olha ele jogando, mano. Que que é isso, cara? Ô, ô. Olha isso, meu amigo. Olha que bacana, galera. Cheatando. Eu fico bem feliz em saber que ele perdeu. Olha, nem 12 ele usa, ele só usa a SMG. Cheatando, você acha que ele vai usar a 12 ou é só de enfeite a 12? Bora ver se ele vai usar a 12 alguma hora. Ele vai estar simbrando que dá certo, né? Embora de SMG, tem que ir assim, ó. Meu Deus, que que é isso? Não, ele é incompetente. Olha ele perdendo, olha ele perdendo. Olha o Lucas. Foi o Lucas que ganhou, né? Foi o Lucas que ganhou. Lucas, tu é foda. Cara, o Lucas é um gênio, mano. Olha o tanto de cura que... O Lucas pegou a... As curas do game pra ele. Que isso? Que isso, Lucas? Que isso, Lucas? Pior que eu acho que ele fez certo. Ele ia dar Storm pra ele. Nossa senhora, cara, é vergonhoso, mano. Ah, bora denunciar, né, galera? Agora é a parte boa. Denunciar pra ver se toma ban. Vocês acham que toma ban? Tomara que tome ban. Ah, embote. Shop. Por favor, Epic. Bana esse cara. Bana esse cara. Bana esse bosta aqui, cara. Chitando a cara de pau. E pra quem ficou até aqui, você tem chance de ganhar um gift card de graça. É só você ser inscrito no canal, ter deixado o seu like e comentar alguma coisa maneira nesse vídeo. E o resultado sai lá no WhatsApp. Acabei de enviar um gift card de 50 reais do iFood. Um beijão, até mais.